E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo agora, continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Kenshi Se você gosta dessa série, por favor, deixe seu like, daí isso é muito importante, esqueça também de se inscrever no canal Divulgar para os seus amigos, que isso é tudo demais mesmo aqui no canal Agradeço a todos vocês que fazem isso, e bem meus senhores, é o seguinte, cara A gente vai começar aqui esse episódio fazendo uma coisa que há muito tempo, desde o início da série Eu falei que eu ia fazer, eu não fiz até agora, e muita gente tá me comentando nos comentários, então eu vou fazer Que é dominar The Hub, certo? Basicamente eu instalei o mod agora, na verdade o mod já tava instalado Eu só precisava de importar o save, então eu importei o save pra ativar o mod E o que que acontece? Você pergunta, Sr. Graduzinho, como é que faz pra dominar? Cara, é muito simples, é muito fácil, a gente só tem que derrotar, pelo que eu sei aqui O Slumlord, o que que é o Slumlord? É como se fosse um líder, certo? É como se fosse um liderzinho que fica aqui na cidade do The Hub, certo? Aqui ó, você pode ver que ó, eu conheço você algo assim, esse cara aqui mesmo, é o Slumlord, tá vendo? Ele não é forte, ele é fraco, na verdade, em comparação com os meus guerreiros Contra o Bipão aqui, por exemplo, o Bip consegue enfrentar ele de boa, no cara a cara Além disso também tá faltando comida, eu coloquei um pouco de comida que eu roubei lá na cidade, lá, né? No saque que eu fiz, ali Mas, eu ainda vou me dar de pegar mais comida, então vou ter que dar um rolezão Bom que dinheiro eu tenho, então, mano, dá pra comprar comida de fato, muito de boa É, eu nem preciso de plantar comida, o dinheiro que eu tenho eu consigo comprar comida em qualquer canto do mapa, muito de boa É, até melhor, porque economiza E além disso também, é, os meus ex-escravos eu tenho que botar eles pra treinar, né? A gente tem que treinar eles, porque eu vou fazer deles besteiro Então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é conversar, pegar o Bip aqui Conversar com o Islamlord pra ver se ele vai entregar isso aqui de boa ou não Não gosto de olhar, bajulador Tá tirando com a minha cara, uma com a minha cara Desculpa, eu não quis ofender Ah, que boquinha linda, caralho Hã? Estalar os dedos Eu só queria te pagar uma bebida Eu estava admirando a sua espada Desculpa, eu não quis ofender, que boquinha linda Fique longe de mim Tá ok, eu tenho que matar ele, mano Ou tem como eu ficar de boa Porque senão, velho, eu vou matar esse cara, tá ligado? Acho que eu vou ter que matar ele mesmo Eu tenho que destruir ele E tem que ser sem motivo Ele é como se fosse o chefe da facção Proscritos da Nação Sagrada, certo? Mais nada Na verdade aqui, galera, eu vou mandar esses dois caras aqui Meu de corpo a corpo Os dois robozinhos da porrada nele Só pra ver como é que vai ser a batalha Entre os dois robozinhos meus dando porrada nele Cada um de um lado Vamos ver aqui como é que vai ser, então Tá, vamos lá, eu salvei o jogo Qualquer coisa a gente volta No fucking problems, não é mesmo? Tá, vamos lá Não, os meus queridões aqui vão segurar Meus amigos, por enquanto vocês vão segurar, certo? Vocês não vão atacar, não Olha só, mano Eles são muito fortes, velho Esses caras do corpo a corpo, eles são muito fortes, mano E arma cortante contra eles são uma merda Olha aí, não Olha o dano que eles dão na porrada, parceiro Seranudo, filho Não dá, não, velho Não dá, não Ô, senhor Então, vocês não deviam estar aqui, não Na verdade, mesmo assim Vocês deviam estar lá embaixo Eita, o que é isso aqui, mano? É um proscrito? Não, é um guarda ninja Mas eles estão defendendo a cidade Eles estão querendo ir lá defender a cidade Ah, sai fora, filho Sai fora Depois eu tenho que renomear esses servos aí, mano Foda, né? Os caras saíram com o nome servo inferior Todo mundo Parecendo clone Tá, ok Vamos ver aqui a batalha Mano, já tá quase acabando Já decepou ali as pernas do cara Tem mais um guarda Tem mais um guarda aqui, na verdade Que tá tretando aí com os meus carinhos Eu vou deixar eles tretando aqui, mano Só eles, velho Não vou pegar ninguém, mano Juro pra vocês Não vou pegar ninguém Aparentemente é só esse guarda ninja agora Tá, será que os meus caras conseguem bater nele? Bate Vão ter que treinar Treina aí, filho Ah, vocês vão ter que surrar esse cara Guarda ninja, ele é bem mais forte, né? Do que aquele cara ali na real Ele é bem mais forte Pô, eu nem sei por que esse cara engajou em batalha, mano É só ele, né? Só veio um guarda ninja Tá, ok Mano, mas já era Matei o Slam Lord Na verdade eu não matei, né? Ele tá se fingindo de morto Eu vou pegar o Bip aqui Vou dar um jeito nele lá Se esses robôs ainda derem conta do recado A gente dá um jeito Agora eu vou catar aqui o que ele tem Bem de boa mesmo Tá catando as armas ali Já tá ótimo O resto ali tá de boa Tá, eu vou esperar os caras meus aqui Conseguirem matar esse guarda ninja Isso se eles conseguirem Se não, beleza A gente tem uma tropa gigante do lado Bem, meus senhores É o seguinte Dominamos a cidade, tá? Parece que não Não apareceu aviso nenhum Na verdade não falou nada Não mostrou nada na real Certo? Mas Dá pra ver aqui que a facção Que domina É Os vicentinos Né? É Na verdade tá meio... Ah, não mentira, né? Não Nossa Eu realmente pensei que era Porque eu tava botando aqui Eu coloquei o mouse em cima do centro E tá falando... Tá mostrando o meu post avançado Mas por algum motivo Ainda a gente não dominou então, velho E eu acho que na verdade Não vai mudar nada É Eu acho que não vai aparecer Nenhuma mensagem ou algo do tipo Eu tô com o caso O cara preso aqui O Lorde, né? Ele tá morrendo Eu só tenho que esperar ele morrer Eu li lá na descrição do mod Eles falam Mano, você só tem que tirar Esse cara do poder, velho E pronto A cidade é sua Então Enfim O cara tá morrendo, certo? Eu destruí ele Eu tô esperando só ele morrer Não tem como eu matar ele manualmente Eu não sei por que Que o Kate não adicionou alguma coisa assim, né? Você enfiar lá a faquinha no cara e matar Ele seria muito útil Vocês não tem noção Seria... Talvez desequilibrasse um pouco o jogo, né? E eu tô saindo com um Kratuzão aqui Pra comprar É... Comprar... Comida Tô comprando comida ali e tal Tô com quase 300 mil de grana Porque eu vendi algumas armas que sobrou aqui A Raft tá produzindo armas absurdas Ah... Então, tipo Porra, tá muito foda Ela tá nível 80, eu acho 80 e pouco Sou 81 Já de ferraria Então o negócio tá bruto, mano Ela já consegue fazer armas Border tipo 3 Que é uma das melhores do jogo Se eu não me engano É a terceira melhor Porque tem border tipo 1 Que é a melhor de todas Mas, enfim É... O que que acontece então? Eu vou construir mais umas turds Algumas bestas Pra gente começar a treinar aqui Os meus snipers, né? Que eles vão trabalhar com Não sei por que motivo Tá falando que os blocados Tão sendo tacados Mas não são Não estão, na verdade Vou construir algumas bestas aqui então Pra treinar a galerinha Os servos ali inferiores E também vou renomear eles e tal Vou arrumar as paradinhas Estudos aqui pra ficar Nos trick Seguinte Eu matei o Slam Lord Inclusive eu trouxe ele aqui pra fora Pra ver se o jogo processava E não processou A cidade ainda não é minha Mas... Mas... Pelo que eu vi É... Pelo menos o que eles estavam falando Eles falaram o seguinte Ó, mano É o seguinte Vai até lá em skin Depois volta, mano É... Então eu acho que eu vou fazer isso E eu vou fazer isso com todo mundo Certo? Eu acho que eu vou tentar Pegar todo mundo aqui E fazer isso Não só isso, galera Mas eu também tô pegando aqui Bastante... É... Bastante coisa, véi Bastante comida E... Munição Pra eu levar É... Pra trazer pra cá Pra... Pra colocar nos meus besteiros, mano Nossa, eu tô até bugando, mano Meu Deus, tô falando tudo errado Aqui, ó Ah, menino Aqui, ó Eu coloquei as minhas armas à distância Aqui nos caras Só que eles estão sem munição, né Então eu preciso de munição aqui Então eu vou fazer uma pequena jornada Aqui com todo mundo Certo? Da minha... Da minha trupe aqui Lá pra skin Porque eu acho que o jogo tem que processar o bagulho, né E aí a gente vai voltar E vai tá tudo de boa É... Então eu vou fazer isso No fucking problems, na verdade É... Vai demorar um pouquinho mais, né Porque tem gente lenta aí e tal Mas, enfim Eu vou tirar o... O bagulho de trabalho deles aqui, né Pra eles não ficarem... Fazendo essa parada aí E... Pelo amor de Deus, mano Mata esses caras aí, véi É bandido, faminto Sei lá o que é que tá acontecendo ali Mas, enfim Vambora, então Vambora Bipzinho também Acho que todo mundo tá aqui, né Tem ninguém sobrando pra trás, não? Não, não tem Então vamos lá em skin E já já eu volto Skin aqui do lado, né Ok, meu seguinte Seguinte, aparentemente funcionou O centro agora é nosso Já voltei aqui com o cartuzão Tá aí, ó O centro Facção Vicentinhos Tem um número de residentes e tal Tem um monte de coisa e tudo mais Porém... Enfim, né Quem reside aqui São os Vicentinhos Procedidos da Nação Sagrada Lá no Shinobi Lá no Inigios Comerciantes Porém eu não comando eles, né Uma cidadezinha aí Todo mundo vai tá aí de boa E a grande vantagem É que agora eu consigo Construir coisas aqui Certo? Agora eu consigo Construir as paradas aqui E consigo reaproveitar Todas as construções Que tem aqui, né No The Hub Na verdade As construções que antes Davam pra comprar Agora não dão mais, né Isso é meio foda Então não tem como Eu consertar elas Eu acho A não ser que... Ah, não tem como sim Maravilha Então perfeito Todas as construções Então vieram pro meu domínio E tem como eu reparar elas Beleza Perfeito, mano Então Agora a gente pode focar Por exemplo Na defesa de skin, né Porque a gente já tem Um... Uma muralha muito forte Skin é uma cidade já pronta, né Velho Você só tem que construir E fazer as defesas dela Mais nada Então... Enfim Eu já vou começar aqui De arrumar essas defesas E tudo mais O foda... O bom, na verdade O foda e bom É que a gente tem duas bases Deu a defender É o seguinte, galera Quando vier uma raid Pra atacar a minha mina Ela vai atacar a minha mina E não a cidade Quando vier uma raid Pra atacar a cidade Ela vai atacar a cidade E não a mina As duas estão próximas Então eu consigo mandar reforço De um lado pro outro Mas, por exemplo O arpão de uma Não acerta na outra, né Talvez, na verdade O arpão aqui Acerte o cara lá Mas arpão É... Besta eu acho que Não acerta não Não sei Enfim É... De qualquer forma Galera está tudo aí já Já voltei com todo mundo Já vou colocar comida aqui E o que a gente vai fazer Agora que a gente tem cidade Nada Não tem o que fazer, galera Literalmente Não tem o que fazer É... Eu vou depois Tentar consertar Alguma coisa ou outra Mas o que a gente Tinha que fazer na cidade Que era a nossa base A gente já fez A única coisa É que a gente pode mudar Alguma coisa ou outra Depois, né Mas não tem necessidade A cidade já tem Um muro absurdo Eu não vou construir Mais construções Porque eu não preciso Por enquanto Então, eu realmente Não preciso de fazer nada Tá entendendo? Ela só é minha agora E... Enfim A gente na verdade Vai pra Holy Nation E... Inclusive falando da Holy Nation Aconteceu uma parada ali Que eu tenho que dar uma olhada Que vamos averiguar Que parece que a Holy Nation Conseguiu pegar de volta As cidades dos xerecão lá Eu não sei se isso aconteceu Foi porque eles realmente Conseguiram pegar de volta Ou... Se foi porque Eu dei importação no save Aí, tipo Voltou aos padrões De fronteira do jogo De qualquer forma Os personagens mortos Continuam mortos Eu coloquei pra importar A morte dos personagens Ou seja Se os caras aí Todos os soldados Que eu matei Todos os soldados Que eu matei Continuam mortos Eles não voltam à vida Sendo assim Eu vou tentar fazer uma excursão Pra ver como é que tá A condição das coisas por lá E... Vocês mesmos falaram Que se eu quiser pegar a Fênix Pra entregar pros xerecs Pra virar lá os... Aliado deles É bom fazer isso rápido Porque eles costumam Atacar a Holy Nation Quando você começa a atacar eles E dominar lá E matar todo mundo Então... Enfim, né Se pá Quem sabe A gente não vai lá Na capital deles, né E eu também Tenho uma armadilha Tem um lugar aqui Que vocês falam Que tem umas recompensas Muito boas A gente chama Armadilha de Nacro Fica por aqui Eu acho que se eu não me engano É nesse negoarzinho aqui Que por um jeito É um lugarzinho bem da hora Bem interessante Mas então eu vou organizar a coisa aqui Pegar um pouquinho de comida Leva pra gente lá E vamos ver o que acontece Bem, meus senhores É o seguinte, tá É... Arrumei tudo aqui então Já coloquei Eu tive que redefinir o trabalho De quase todo mundo Porque eles não estavam conseguindo trabalhar Isso provavelmente foi por causa da importação Quando você importa sempre No quente, buga tudo Mas enfim Já coloquei tudo nos seus devidos lugares Tudo bonitinho Tudo maravilhoso O povo já tá produzindo tudo de novo Certo? Já tá começando a produzir ferro Tá começando a produzir Minério de ferro Tudo mais E não só isso Eu coloquei os caras de besta Que é o Matheus, o Paulzinho, o Sauros E o Gabriel Eu vou colocar eles aqui Nas torres, né Na muralha Você pergunta por quê? Porque aqui ele vai conseguir acertar o povo Que embaixo passar Bandido Famita Esses caras que vêm sempre aqui Então eu já vou deixá-los ali perto Além disso também A Raft já começou a produzir Umas Nodati Borda nível 1 É... Essa aqui que o... O cara tá usando aqui, ó Borda tipo 1 É... Basicamente a melhor Nodati possível Certo? Ela é... É tipo assim O... O topo do topo Certo? Então... Enfim É... Ela dá 1.79 de dano É... É... Bastante coisa Certo? Aquilo ali Decepa braço mesmo Tipo assim Acertou Matou É quase... É quase isso E eu não vou levar os besteiros pra batalha Porque eles vão mais errar os alvos E me dar trabalho Do que me ajudar Então eu vou ali pra stack Tô levando comida aqui no burrinho Os pãozão aí Tô levando até coisas que não precisa na verdade Mas tudo bem Vamos lá pra stack então Pra ver como é que vai ser a parada Além disso também tava treinando força no Kratuzão, né? Pra ele carregar mais coisa e tal Inclusive ele conseguiu agora ficar mais... 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 Rápido ainda Ele tá andando a 31 milhas por hora Mano Esse cara... Mano Cê tá louco, véi Por que que precisa de carro com um cara desse, mano? Ele ainda carrega um boi nas costas Tá ligado? Mano Que... Que isso, véi? Mas beleza Recuperei todo mundo também e tal Só vamos que vamos Vamos ver o que aconteceu na Holy Nation, né? E depois já passar ali por dentro Da... E dar uma sacada nas fazendas Isso aí, trem Cê tá certo, cara Ok, galera Cheguei aqui na cidade de stack E eu não sei se aconteceu outra batalha ou algo do tipo Mas... Tá dominado pelos xerecão mesmo, certo? Tá... Continua dominado pelos xerecão Então... Menos mal, né? Tá de boa É... Vamos continuar andando aqui então Só vou fazer uma patrulha Vou passar nas minas, inclusive, que eu já passei É... Só pra garantir que não, né? Não vai ter treta lá também Pra ver se eles realmente estão mortos Enterrados a sete palmos E... Depois eu já vou direto aqui pra Denterium, certo? Que é a segunda cidade que tinha sido dominada pelos xerecão Pra depois ir subindo aqui pelas fazendas E saqueando elas e tudo mais E depois conseguir chegar na capital Pra ver... Quem sabe a gente não consegue pegar a Fênix, né? Não sei Eu acho muito pouco prova, mas enfim, né? Tá, aparentemente as minas ainda têm soldado Bem... Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Bem, meus senhores, é o seguinte A cidade de Denterium... Denterruinion, Denterium É... Ela tá dominada também pelos reinos lá dos xerecão, certo? Então, enfim Eles realmente dominaram tudo ali, certo? É... Dei uma passada nas minas Fui dar um rolezinho Uma visita ali, né? E eu vou passar agora nas fazendas Subindo pra capital Eu vou tentar atacar a capital Vou ver como é que vai ser Inclusive tem ali a retribuição de deus ali Que é um... Do jeito é uma raid da... Da Holy Nation Que chegou na minha base Mas eu vou ignorar por enquanto, cara Tá... Vai ignorar Não acontecer nada não Se eu não for lá Chegamos na primeira fazendinha Tadinho deles, né? Puts, eles não sabem o que eles esperam Inclusive eles mataram os caras meus lá na... Na nossa base, mano Depois eu vou dar uma olhada lá Pra ver o que tá acontecendo Mas... Enfim, né? Caras Não tem muito o que fazer aqui A não ser matar todo mundo E partir pra capital Nem... Nem soldado eles têm pra defender, mano Puts, vai ser mais fácil que nas minas Bem, meus senhores É o seguinte A cidade da The Hub Tá sendo atacada E ela tá basicamente Dominada pela Holy Nation Não tô zoando, não Os soldados da Holy Nation Tão nas ruas Eu tô meio que tentando Se esconder aqui Nas minhas casinhas e tal Inclusive no ataque Eles mandaram um auto-inquisitor E não só isso Não sei se vocês viram Mas eu mudei aqui Os nomes dos caras, tá? Então eu botei o nome do Gabriel Do Saulo Do Matheus Pouzinho E eu mudei o segundo barrela Pra Basileus, mano Muito obrigado a todo mundo aí Que me ajuda pra caramba Pelo Padrim, tá? Muito obrigado a todos vocês Pra quem quer ter o nome no jogo Só dá uma olhada aí No link na descrição do Padrim Que é uma das recompensas que tem Aí, cara Então é o seguinte É... Tá dando pra viver, certo? Aqui, ó Dá pra ver o inquisitor aqui, ó Tá vendo o inquisitor aqui? Pois é, mano O bagulho é louco Só que... Mano, como eles não estão interferindo No resto, né? Eles não estão interferindo Na minha mina ali embaixo Nem nada do tipo Dá pra ficar de boa E sempre estão chegando visitantes Aqui na minha cidade E eles sempre estão brigando Com a Holy Nation, tá vendo? Então, querendo ou não De tempos em tempos Tá vindo a galera E... Aos poucos Eles lá vão desgastando Os caras da Holy Nation, né? Chega um momento aí Que vai dar treta De qualquer forma O meu saque aqui na região Da Holy Nation Foi bem sucedido Eu destruí todas as fazendas Da Holy Nation Tirando uma Que é essa aqui Eu ainda não destruí ela É a última fazenda da Holy Nation E pra falar a verdade pra vocês Eu acho que eu vou lá Antes de ir na capital Então eu já vou direto Na fazenda da Holy Nation Pra destruir ela, mano É porque aqui o negócio é assim, mano Aqui funciona desse jeito Rancoroso mesmo É assim que funciona, cara That's how a mafia works Então aí que vim Vamos lá pra fazendinha lá Pra destruir a última E a gente já vai pra capital, certo? Pra ver se a gente consegue lá Dominar a Fênix Ou algo do tipo Tomara que os xerecão lá Não ataque eles antes de... Bem, meu senhor É o seguinte No final das contas Eu acabei parando aqui No fim do mundo, né? Porque eu fui destruindo Todas as fazendas deles E eu matei todas Literalmente Agora eu acabei de matar Todas as fazendas Eles não tem mais fazenda Ou seja Eu não sei se já Pelo fato de eu ter destruído Todas as fazendas Isso vai dar alguma vantagem minha Na batalha na capital Mas eu vou dar uma descansada Aqui por enquanto Eu tenho dinheiro pra caramba Vou alugar os quartos E descansar aí E ver se a gente consegue Avançar Depois que a galera Recupera tudo Pra capital, certo? É... Já são 8 horas da noite Acho que talvez Dá pra chegar lá de madrugada Se a gente chegar de noite Vai ser melhor E o Kratos vai ter Um papel fundamental Porque lá na capital Os torts são fodas, né? Então a gente sabe Que a gente usando ali O Kratosinho Dá pra ter uma vantagem boa, né? Dando burdoada nos caras, né? No assassinato do Kratos E a cidade lá Continua dominada, tá? A The Hub continua dominada Porém Eu tranquei a galera Aqui no negocinho Aqui, ó Na garagem e tal O gato ele tá todo fudido Ele tava morrendo Nossa senhora O gato tá morrendo, mano Mas... A Auline, deixa ele ainda Tá por aqui? Tá, tá assim, ó Tá ali Tá, ok Deixa ele lá salvar Missão salvar o gato Que o gato tá fudido Tá, ok Deixa ele ir, o carinha Isso Vamos abrir aqui As portas da esperança Isso Vai lá pegar o gato Vai, pelo amor de Deus Vai lá, vai lá, Liza Conto com você, senhora Vamos, vamos, vamos Tem que ser rápido Tem que ser rápido Aqui, ó Tem inimigo até aqui dentro, mano Se eu não me engano Tem um paladino aqui dentro Ó, ao menos tinha um paladino Aqui dentro dessa casa Acho que não tem mais não Tá, mas ainda tem um bicho aqui, ó Tem um bicho Ah, ele tá morto Maravilha Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a heft lá dentro Pra ir fazendo arma, né Enquanto isso Obviamente Já que não tem ninguém Vou trancar a casa Porque quando você tranca a casa Eles não arrombam, não Não sei porquê Eles tão querendo dominar Só a rua mesmo Então você só não pode sair pra rua Mas você ficando aqui dentro Tá suave Ah, então aí, ó Volta a trabalhar, senhora Pode voltar, pode voltar Pode voltar Isso tá vazio Eu sei que tá vazio Mas você tem aço aqui Não tem, não? Ih, não tem Então não tem como trabalhar, não Merda Meu aço deve estar todo aqui Porque a mole Ela não tá trabalhando Já que não tem condição Dela vir aqui, né Senão ela vai morrer Simples assim Mas, enfim É... Vou ver então Como é que a gente vai conseguir aqui Vai, mas... Ah, meu Deus Eu tenho que tacar rápido Pra voltar com a galera Pra cair e defender a cidade Ok, meus senhores Chegou o grande momento Cara Eu tô aqui do lado da Colina Empolada Capital dos caras É... Dá pra ver que a linha de frente deles É um pouco melhor Que nas outras cidades Porém, é Basicamente Sentinhar sagrado, né Na verdade A linha de frente dele É só sentinhar sagrado mesmo Porém, ali dentro Dá pra ver que eles Tem uns carinhas Diferenciados ali Mas boa parte é sentinhar sagrado Sentinhar sagrado pra mim É bucha de canhão Serve pra nada aqui Contra a gente, né Então, o primeiro passo A se fazer aqui, né O foda é que eu não consegui Chegar a noite, né Eu cheguei a meio-dia Se fosse de noite Seria melhor, né Mas eu vou infiltrar O Sr. Kratuzinho Isso vai ser fácil E sem furtividade e tal Só vou colocar ele aqui dentro mesmo Em algum cantinho Só pra a gente conseguir Derrubar algum... Algum cara que for entrar em turret Na hora que a gente chegar Pra invadir Opa, tem alguém enxergando aqui Eu Não sei como Tá, ok Vamos dar uma esperada aqui Só dar uma... Aquela, né Aquela calibrada, né Parceiro Tá, é só parar um pouquinho, mano Que esses caras Eles... Eles param de me enxergar Fica quieto Isso Ah, merda Eles me viram Ok, já que eles me viram Eu vou trair eles Pro fim do mundo aqui Certo Eu vou trair eles pra cá De boa Olha lá Minha galerinha já tá vindo ali Já tá descendo Mas tudo bem Pode descer Inclusive, na verdade Tem o Bip e a Mu aqui também Que podem descer Eu curei todo mundo lá no fim do mundo, né Então, tipo, deu pra fazer bastante coisa Deu pra curar a galera toda, basicamente Vai, moleque Aí sim, mano Bora lá A gente agarra neles aqui Daquele naipe Já vai dar pra mim tirar a linha de frente deles Da jogada Maravilha E as minhas armas estão bem melhores Do que a primeira vez Quando eu ataquei, né, mano Então A gente vai conseguir matar eles, né Boa parte deles A gente vai conseguir matar por sangramento Tá vendo tanto que sangra a Nagnata Nagnata não, cara Nodate Lá vem a Nagnata de novo Minha cabeça aqui Tô loucaço aqui, ó Lá vem É o poder do além aqui Em cima de mim Então, beleza A gente conseguiu destruir a primeira fronte Eles não deram alarme, inclusive Porque, né A gente, na verdade, só Só destruiu os caras que vieram pro lado de fora Vou ver se agora eu consigo filtrar o Kratosinho Se eu conseguir passar aqui no portão E colocar ele aqui no cantinho Eu já consigo fazer isso, certo E ele é muito rápido, o Kratos Então, se tudo der ruim, mano Se tudo der merda Ele consegue fugir fácil, fácil Se alguém vier ele aqui Eu vaso lá pra fora E atraio os bichos de novo Pra cima deles Tá, ok Isso, boa Kratosinho Ah, merda Alguém me viu Quem me viu? Quem me viu? Ou ninguém me viu? Não sei Ah, não Alguém me viu, sim Merda Merda É na turret É na turret Holy Holy moly Tá, ok Corre, filho Corre Corre e fica de boa aqui Isso Aqui não tem como eles te atacarem, não Tá Então a gente vai ter que invadir rápido aqui mesmo Certo? Não vai ter outra opção, não É... Eles já descobriram o Kratosinho, cara Eles já descobriram o Kratosinho Se fosse de noite Eu acho que de manhã vai ser muito difícil De dia eles descobrem muito fácil Né, mano Eles tem visão muito boa aqui Eles descobrem muito fácil Onde o meu cara tá Agora o Kratosinho ficou de boa Beleza É... Mas agora eu já tô chegando também Agora já era Inclusive isso aqui é arpão, não é? Acho que é arpão, né? Besta não Deixa eu ver aqui Não, é besta montada mesmo E é besta 1 ainda Nem é a besta melhor que tem Mas enfim Eu vou mandar o bip principalmente Porque o bip é mais rápido Certo? E... Enfim, mano Vai lá, bip Caralho Vamos, vamos, vamos Porra, vamos, vamos Tá, agora já era Agora começou a treta, mano Eu já vou mandar aqui o Hobbs Enfrentar esse cara aqui O Hobbs é muito bom Enfrenta esse cara aí, por favor Até agora eles não Não mandaram alarme Então tá de boa Agora eles mandaram alarme Agora eles mandaram alarme Tá, ok Vamos matar esses caras aqui Das turrets Maravilha Vai, caralho Derruba esses caras Porra Boa Um já foi Foda é que eles vão montar de novo, né? Daqui a pouquinho eles estão acordando de novo Ai, caralho Tá, aqui Nossa Senhora Aqui embaixo já virou um inferno, mano Jesus Cristo O que está acontecendo aqui, cara? Seguinte Mano do céu O que está acontecendo aqui? Calma aí Aqui tem só paladino Tem paladino Tem paladino Tem uma porrada, inclusive Na verdade, né? Mano, tem muito cara aqui Jesus, velho Tá, o Sadnail está aqui Mas, mano Eu acho que o Sadnail não vai servir pra muita coisa, não Nem o Sadnail Nem o Slyker Eles vão servir mais como bucha de canhão Deixa eu ver como é que está a vida da galerinha aqui Ainda está razoável, tá ligado? É, está razoável A boa parte é prótese, né, mano? Prótese a gente passa ali o A robótica recupera tudo Instantaneamente Mano, a parte robótica Prótese nesse jogo É muita vantagem, cara Sério mesmo Compensa demais, cara Compensa demais Ok Mas a gente está conseguindo manter aqui Se a gente conseguir passar essa primeira wave aqui Já está ótimo Ótimo, ótimo Por enquanto eu não vou avançar em nenhuma loja Nem nada aqui, não Vou tentar só Só destruir essa wave aqui mesmo Só as defesas deles E vou tentar não avançar Vou ficar aqui, ó Nessa região mesmo aqui Eu não vou avançar em cima dos caras, não Ó, para de avançar Porra Para de avançar Tá, deixa eu ver se o cara aqui acordou Eu tenho que ficar de olho nessas turrets Porque elas vão ser Basicamente minhas piores inimigas O Kratosão está de boa ali no canto Não tem muito o que eu possa fazer Tadinho, né Tá ok A gente está conseguindo matar Está tranquilo, na verdade Paladino é meio fácil Seria difícil se fosse um monte de auto-paladinos Aí seria um pouquinho mais complicado Inquisitor eu sei que não tem aqui, né Aqui do lado de fora não vai ter não Mas ali dentro do palácio tem Mas beleza Se a gente conseguir avançar aqui já está ótimo, mano Tá ok Eu vou dar uma Mano, não matou até agora esse paladino Pelo amor de Deus Olha o tanto que eles estão sangrando Vocês estão vendo isso? Aqui, ó Tem mais outro paladino aqui Beleza Quanto mais paladino vier me atacar Aqui está ótimo Certo Cara, por algum motivo Os meus caras estão muito loucos Para entrar aqui nesse lugar, véi Só porque ali tem um cara, mano Ali tem um cara Eles querem entrar ali de todo jeito Por causa de um cara E o 7N8 está querendo entrar Na porcaria do trem ali Sozinho Tá ok Eles têm uma defesa aqui também Mas está de boa Ah, seguinte, gadarinho Eu acho que eu vou cortar o vídeo Vou matar tudo aqui fora Isso se não acontecer alguma merda muito grande Porque aqui, querendo ou não Vai ser só ficar matando Ah, está de boa, mano A vida da galera está de boa Eu acho que esses soldados aqui fora Vai ser de boa Então eu vou tentar matar todos eles Na verdade Dessa linha de defesa aqui Externa Para depois Entrar no trono Certo Só por último É a última coisa que eu vou fazer O foda é que tem um cara aqui, né, mano Um paladino na besta Lá no trono Ah, que merda Mas Enfim Eu vou tentar dar uma recuada Por causa daquela besta lá Mas eu vou tentar ver Se eu consigo matar todos eles aqui Aí eu dou uma recuperada Principalmente próteses, né Muita vantagem Porque recuperou, está novo, né E a gente invade Bem, meus senhores É o seguinte Velho Eu juro para vocês Que eu devo estar aqui Tem uns 20, 30 minutos Matando o cara Para caralho E Mano do céu Mano Olha isso aqui Não, olha essa cena Parece filme de terror, parceiro Olha o tanto de sangue no chão, velho Um monte de corpo Mas não é pouco não É um monte Aqui deve ter no mínimo uns 30 No mínimo No mínimo Dentre eles Tinha Uns 10 sentinelas Bastante paladino Alguns alto paladinos E não só isso Eu consegui matar também aqui O Protetor da chama, tá Eu até cheguei a tirar a armadura dele Porque Enfim, né O cara é forte Eu nem sei onde ele está, mano Provavelmente eu devo ter matado ele de novo por aí Mas Enfim É O protetor da chama Eu cheguei a matar ele Um deles, tá Obviamente Não foram todos Mas Enfim É Cara Eu destruí Mano Peguei eles Dei tapa na cara deles Até eles Mano Até eles chorarem Na moral Agora eu vou dar uma recuada Vou dar uma Uma consertada na galerinha Obviamente, né Eu não sou bobo Nem nada Vou dar uma voltada O bom também é que quando Junto um monte de corpo assim, né A galera começa a morrer Começa a vir um Sabe aqueles cachorrinhos? Pois é, eles são carnívoros, né Então eles começam a vir E a A comer os corpos E aí meio que atrapalha eles a recuperar Porque o que eu fiz aqui Ó O sangue sumiu Misteriosamente Mas os corpos não O que acontece aqui É justamente Eu não Tentei Não deixar eles Recuperarem a galera Certo? Então boa parte deles Estão morrendo Ou seja Daqui os próximos minutos Boa parte desses caras Vão estar Sete palmos do chão Certo? Esse é o maior desafio Você conseguir matar O inimigo mesmo E não só desmaiar ele É meio chato isso Tá, vamos recuperar Todo mundo aqui Vai todo mundo agora Entrando no estágio De De consertos Aqui, né Todo mundo Todo mundo Fazendo um monte de coisa Tá Eu vou deixar obviamente Os caras que eu peguei aqui também Porque alguns caras esmaiaram Inclusive o A dupla dinâmica da porra da areia Que é o Slyker e o Sad Nail Eles É Melhoraram bastante As habilidades deles De corpo a corpo Estão quase 30 A esquiva também melhorou bastante Enfim Eles já vão evoluindo Aos pouquinhos aí A situação Isso é bom Isso é muito bom Tomara que continuem assim E falar a verdade Pra vocês Enfim Eu acho que Acho que não tem muito mais Que eu possa fazer Não tem Acho que eu vou só colocar Alguns outros caras meus aqui Como profissão de médico também Só pra dar um help Porque todo mundo aqui Todos meus soldados Tem um kit médico, certo Isso é uma coisa que eu prezei mesmo Na hora de sair Todo cara meu Tem um kit médico Alguns inclusive Tem kit de reparo de esqueleto Também sobrando Pra ajudar na recuperação Senão não vai, né Mas enfim Ah, o Bip também Tá carregando um cara aqui Ah, o Bip na verdade Tá com alto paladino Na... O Bip tava com alto paladino, mano E... Inclusive tem um burrinho O burrinho tá no cantinho ali Certo? O burrinho tá... Nossa, o alto paladino Caiu aqui Que nem bosta no chão Mas... Enfim... Cadê? Meu amigo Você vai se recuperar? O foda é que... Ah não, ele tem... Ele tem o suficiente Pra se recuperar, cara Mas conserta aí, vai Se conserta aí E eu vou ver se vai dar pra avançar de novo ou não Se não der Eu vou dar uma recuada Vamos ver o que eu vou fazer Voltando com esse braço rolando aqui no chão Aliás, na perna, né Boa parte dos soldados realmente já morreram, certo? Eles já lá vão morrendo bastante Eu nem vi quantos habitantes tinha no início na cidade Mas dá pra ver que o número real de habitantes é muito grande, certo? Ainda é 91, cara Então... Enfim... A cidade aqui é a capital, né, mano? É a mais populosa da Holy Nation O que eu vou fazer agora é basicamente o seguinte Já eu vou aproveitar que tá de noite Eu vou pegar o senhor Kratosinho Dar um esguerar aqui muito louco Ah, o foda é que os ferimentos dele vão... Vão deixar ele... Não, vão deixar ele furtivo, né? Mas, enfim Pelo menos ele é rápido Eu só vou ali dentro ali Pra ver o que que tem aqui dentro, certo? Se tiver muito cara Muito cara Aí eu não vou enfrentar, né? Porque, inclusive, aqui dentro Tem aqueles protetores da chama Ó, tem um cara aqui arrebentado Ahn... Tem... Ah, é Tem um... Alguns altos paladinos, né? E... Deixa eu ver o que é mais aqui Deixa eu ver aqui Tem um status diplom... Ó, status diplomático Como assim, mano? Essa é uma pessoa especial com... Ah, com importância diplomática Qualquer um... Qualquer um que ataca esse cara Ficar com certos problemas com essa facção Eu sei É o líder Lorde Fênix Ok E um alto paladino dentro do lado Ah, o protetor da chama, na verdade Eu acho que era um só Era um só, será? O protetor da chama? Mas tem vários alto paladinos aqui Aqui, ó Esse é o protetor da chama Inclusive é o que eu matei Porque ele tá sem armadura Tá vendo? Mas é... Pelo jeito é só um mesmo É só um Ele é bem forte Mas juntando todo mundo Dá pra matar É... Sei lá Eu acho que não compensa A gente invadir não, certo? Eu acho que não compensa A gente ir pra cima não O que rola mais, na verdade É a gente saquear a cidade, certo? Eu vou aproveitar então Que a gente já acabou aqui De... De destruir E vou saquear a cidade Vou matar mesmo os comerciantes Dar dois e tudo mais E vou fazer a mesma estratégia Que eu fiz com o stack Que foi justamente essa Saquear a cidade E depois atacar o centro, né? Deu muito certo Porque eles ficam muito fracos, né? Você só concentra em derrotar Os caras lá do trono E já era Enfim Vou encerrar isso por aqui Eu vou saquear a cidade No próximo evento A gente já volta Com a cidade saqueada E eu vou recuperar a galera Pra gente atacar E dominar ali, né? Quem capturar Quem sabe O Lorde Fênix O foda é Eu não posso sair daqui Porque senão Os xerecão Provavelmente vão tentar Dominar essa cidade E vão pegar a glória E a honra De ter matado O rei deles E eu que quero isso Mas enfim Se vocês gostaram do vídeo Por favor, deixem seu like Se inscrevam no canal 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 E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal Até a próxima